lição 134 que eu perceba o perdão tal como é revisemos o significado do perdão pois esse pode ser distorcido e percebido como algo que implica o sacrifício indevido de uma ira justa uma dádiva injustificada e merecida e a negação completa da verdade sob esse ponto de vista o perdão tem que ser visto como uma mera loucura excêntrica e esse curso parece basear a salvação num capricho essa perspectiva distorcida do que significa o perdão é facilmente corrigida quando podes aceitar o fato de que o perdão não é pedido para o que é verdadeiro ele tem que se limitar ao que é falso é irrelevante em relação a tudo exceto ilusões a verdade é a criação de deus e perdoá-la nada significa toda a verdade pertence a ele reflete as suas leis e irradia o seu amor e isso precisa de perdão como podes perdoar a aqueles que não tem pecado e que são eternamente benignos a tua principal dificuldade em achar um perdão genuíno da tua parte é que ainda acreditas ter que perdoar a verdade e não ilusões concebes o perdão como uma vã tentativa de passar por cima do que existe ignorar a verdade num esforço injustificado de enganar-te fazendo com que uma ilusão seja verdadeira esse ponto de vista distorcido reflete apenas o domínio que a ideia do pecado ainda tem sobre a tua mente do modo como tu te consideras por acreditares que os teus pecados são reais olhas para o perdão como um engano pois é impossível pensar que o pecado é verdadeiro e não acreditar que o perdão é uma mentira assim realmente o perdão não passa de um pecado como todo o resto ele diz que a verdade é falsa e sorri para os corruptos como se fossem tão irrepreensíveis quanto a grama tão brancos quanto a neve ele é delusório naquilo que pensa poder realizar ele quer ver o que é claramente errado como certo o desprezível como bom desse ponto de vista o perdão não é um modo de escapar é apenas mais um sinal de que o pecado é imperdoável na melhor das hipóteses a ser escondido negado ou chamado por outro nome pois o perdão é uma traição à verdade a culpa não pode ser perdoada se pecas a tua culpa é eterna aqueles que forem perdoados a partir do ponto de vista de que os seus pecados são reais são deploravelmente ridicularizados e duplamente condenados primeiro por si mesmos pelo que pensam ter feito e mais uma vez por aqueles que os perdoam é a irrealidade do pecado que faz com que o perdão seja natural e totalmente são um profundo alívio para aqueles que o oferecem e uma bênção serena onde é recebido ele não favorece ilusões apenas as recolhe despreocupadamente com um pequeno sorriso e as deposita gentilmente aos pés da verdade e lá elas desaparecem por completo o perdão é a única coisa que representa a verdade nas ilusões do mundo ele vê a sua nulidade e olha através das milhares de formas nas quais podem aparecer ele olha a mentira mas não é enganado não atende aos gritos autoacusadores de pecadores enlouquecidos pela culpa ele olha para eles com olhos serenos e lhes diz apenas meu irmão o que pensas não é a verdade a força do perdão está na honestidade que lhe é própria tão incorrupta que vê as ilusões como ilusões e não como verdade é por isso que ele vem a ser aquele que desfaz o engano diante das mentiras o grande restaurador da simples verdade através da sua capacidade de não ver o que não existe ele abre caminho para a verdade que havia sido bloqueado por sonhos de culpa agora és livre para seguir no caminho que o teu verdadeiro perdão abre para ti pois se um irmão recebe essa dádiva tua a porta está aberta para ti mesmo há uma maneira muito simples de achar a porta do perdão verdadeiro e percebê-la aberta de par em par para dar boas vindas quando te sentires tentado a acusar alguém de haver pecado em qualquer forma que seja não deixes a tua mente se deter sobre o que pensas que ele fez pois isso é auto engano em vez disso pergunta eu me acusaria por fazer isso dessa forma verás as alternativas para a escolha em termos que a tornam significativa e que mantém a tua mente tão livre de culpa e de dor quanto o próprio deus pretendia que fosse e como é na verdade só as mentiras querem condenar na verdade a inocência é a única coisa que existe o perdão está entre as ilusões e a verdade entre o mundo que vês e o que está além entre o inferno da culpa e a porta do céu através dessa ponte tão poderosa quanto o amor que depositou sobre ela a própria bênção todos os sonhos do mal de ódio e de ataque são silenciosamente trazidos à verdade eles não são mantidos para se expandirem provocarem tumultos e aterrorizarem o tolo sonhador que acredita neles esse foi gentilmente despertado do seu sonho pela compreensão de que o que ele pensava ter visto nunca existiu e agora não pode sentir que todas as possibilidades de escapar lhe foram negadas ele não tem que lutar para se salvar não tem que matar os dragões que o perseguiam em seus pensamentos e nem precisará erguer os pesados muros de pedra e as portas de ferro que o manteriam a salvo em seus pensamentos ele pode retirar a pesada e inútil armadura feita para acorrentar a sua sua mente ao medo e à miséria o seu passo é leve e quando levanta o pé para avançar mais um passo deixa uma estrela para trás para indicar o caminho àqueles que o seguem o perdão tem que ser praticado pois o mundo não pode perceber o seu significado nem prover um guia para te ensinar as suas beneficências não existe em todo mundo nenhum pensamento que conduza a menor compreensão das leis que ele segue e do pensamento que ele reflete ele é tão alheio ao mundo quanto a tua própria realidade e no entanto une a tua mente a realidade em ti hoje praticamos o verdadeiro perdão para que não seja mais adiado o momento da união pois queremos nos encontrar com a nossa realidade em liberdade e em paz a nossa prática vem a ser a marca dos nossos passos que iluminam o caminho para todos os nossos irmãos que nos seguirão até a realidade que compartilhamos com eles para que isso possa ser realizado vamos dar 15 minutos por duas vezes hoje e passá-los com o guia que entende o significado do perdão e que nos foi enviado para ensiná-lo vamos pedir-lhe que eu receba o perdão tal como é em seguida escolhe um irmão conforme a orientação que ele vai te dar e enumera os seus pecados um por um à medida que passam pela tua mente certifica-te de não te deteres em nenhum mas reconhece que só estás usando as suas ofensas para salvar o mundo de todas as ideias de pecado reflete brevemente sobre todas as coisas ruins que pensaste sobre ele e a cada vez pergunta a ti mesmo eu me condenaria por fazer isso deixa que ele seja libertado de todos os pensamentos de pecado que tinhas em relação a ele e agora estás preparado para a liberdade se até este momento tiveres praticado com disponibilidade e honestidade começarás a notar uma sensação de elevação uma diminuição do peso sobre o teu peito um sentimento de alívio nítido e profundo o tempo remanescente deve ser dado a experimentar o fato de que escapaste de todas as pesadas correntes que buscaste colocar sobre o teu irmão mas que foram colocadas sobre ti mesmo o perdão deve ser praticado o dia todo pois haverá ainda muitos momentos em que esquecerás o seu significado e atacarás a ti mesmo quando isso ocorrer permite que a tua mente veja através dessa ilusão ao dizeres a ti mesmo que eu perceba o perdão tal como é eu me acusaria por fazer isso não colocarei essa corrente sobre mim mesmo em tudo o que fizeres lembra-te disto ninguém é crucificado sozinho e no entanto ninguém pode entrar no céu por si mesmo